Música Não sou escravo de ninguém Ninguém é senhor do meu domínio Sei o que devo defender O amor é bem e pelo que agora se está E andamos sete levas Por entre abismos e floresta O Deus nunca me viu tão só Que pra minha terra é o que destrói E este seu dia de venha Eu sou a metade Eu sou o metal Eu sou o ouro em seu brasão Eu sou o metal Quem sabe o som do dragão Eu sou o meu Deus lá Quando tudo é traição O que veio me encontrar A virtude e o dragão Minha terra É a terra que é minha Seu será Minha terra Vem a lua, vem estrelas, me sento e verá Quase acreditei na sua promessa E o que veio é por mim destruição Perdi a minha selva e a minha espada Perdi o meu castelo e minha princesa Quase acreditei Quase acreditei E por uma, se existir verdade Existem os todos e existe o ladrão E a minha selva impedindo que é roubo Para não guardar o meu tesouro A luz que esteja mentindo Olha o sopro do ladrão 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 É a verdade que assombra O descarte que comenta A estupidez a que destrói Vem tudo o que se foi E o que não existe mais Tem um sentimento Tem um sentimento Tem um sentimento E o que não existe mais O corpo que é algo entende E eu sou a terra de ninguém Sem que ele não existe Eu quero aparecer o mal Eu sou metal Eu sou metal Eu sou ouro em seu brazão Eu sou metal Eu sou ouro em seu brazão Eu me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me reter Cai ao inimigo então Tudo passa Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Eu só sei De final teremos Teremos coisas bonitas Para voltar E até lá Vamos viver Temos muito ainda Tudo passará Eu não olho para trás Apenas começando O mundo começa agora Apenas começando Apenas começando Apenas começando Apenas começando